Agora são 3h27, então vamos falar da nossa primeira página, porque melhor do que falar do que passou, é falar do que está acontecendo, não é? E a partir da eliminação da Fernanda, os programas que ela participou aqui fora, e ainda foram apenas dois, tem outros que ela vai aparecer, ela só tem aprontado, só tem aprontado, é bem recebida às vezes pelos apresentadores, por outros nem tanto, mas ela tem dado um show, assim, ela fala muito bem, ela é articulada, ela é brilhante, a gente sabe, mas ela é grossa pra caramba, mal educada pra caramba, tem umas respostas que ela deu como defesa, mas tem outras que era uma coisa grosseira gratuitamente, nem a Lady L chegou a esse ponto, agora, elas tem um ponto em comum sim, a Fernanda e a Lady L, as duas mais eufóricas por serem eliminadas, que coisa linda, né gente, é tão gostoso ser eliminada num reality show, quem que elas pensam que elas estão enganando, mundos paralelos assim, não dá pra encarar, né, a Fernanda ela já sabia que ela iria dançar por tudo que ela já vinha acumulando e fazendo aí, ela sabia, mas ela tem uma coisa que eu acho muito absurda, que ela repetiu tanto na entrevista do Eliminado com a Thaís Versoosa e com o Ed Gama, quanto ela repetiu hoje pela manhã com a Ana Maria Braga, ela detona o programa, a gente falou isso aqui o tempo todo, e mais do que isso, ela levanta suspeitas em relação ao programa, ela vai pra Ana Maria Braga hoje, a Ana ainda quis, né, dar uma de mais esperta que a Fernanda, de botar a Fernanda no parejão, só levou na cabeça, meu, foi uma coisa, foi uma coisa, acho que a Fernanda também podia ter maneirado em algumas respostas que não foram tão de alfinetada quanto a Ana deu nela, ela, de repente, não acordou também, né, a Fernanda acordou pro jogo, era tarde demais, a Ana acordou de repente, assim, que ela vinha completamente fora da casinha em termos de Big Brother Brasil, nem entender pelo ponto as perguntas que ela precisava fazer, ela tava ligada, porque não adianta mandar, faz tal pergunta e você não sabe o sentido daquilo, o enredo daquilo, muito, ela se perdeu muito, dessa vez, acho que ela veio mais brifada, porque ela deve ter assistido também, porcaria nenhuma, mas ela sabia que era pra pegar a Fernanda e pegar de sola e dar a cacetada, mas bateu, levou, ali com a Fernanda não tem muita discussão, então, nessas perguntas mais indelicadas da Ana, né, ok, ela respondendo a mesma moeda, né, aí, chumbo trocado não dói, mas teve momentos em que ela foi simplesmente grosseira, aí já é um desrespeito, como apresentadora, do nível da Ana, da dimensão da Ana, da história da Ana, de como é importante esse espaço aberto no Mais Você, pra receber os ex-BBBs, então, a coisa ficou bem desequilibrada, o clima era climão de verdade, eu nunca vi uma coisa dessa nos últimos tempos, né, é, ou não dava nada com a Ana, meu, o entrevistado falava o que queria, ela tava lá num disco voador, ou então, a coisa virou esse climão aí, que a gente assistindo, ficava incomodado, umas horas você ri, porque, eu já falei, a Fernanda não adianta, é malvadona, as coisas que ela fez são imperdoáveis, no meu entender, na minha escala de valores, mas ela, ela tem um brilho, ela tem um raciocínio, ela é articulada, e é nessa história mesmo, bateu, levou, ninguém conseguiu fazer, folgar com ela durante as entrevistas, então, a Thaís pode odiar o quanto ela odiou, ela tava coberta de razão, porque ela também levou umas invertidas da Fernanda, o coitado do Gama, ele fez o que ele podia, até, né, teve uma hora que ele nem conseguia mais ser engraçado, porque se ele pudesse pegar a Fernanda pelo braço e falar, olha, vai dar uma voltinha lá fora, ele teria feito isso, né, e a Ana, eu acho que ela não via a hora que terminava mesmo, mas você, porque ela parava de levar, Aniversário dela hoje, né? E hoje é aniversário dela. Que presente. Exatamente, dia da mentira, e olha só o que aconteceu, ouviu muitas verdades ali hoje, ouviu muitas verdades. E o clima pesou mesmo.